Música Olha que bom que você está aí do outro lado da telinha acompanhando agora a Semi Novos Localiza aqui no nosso programa Porque tem uma oferta muito boa logo de cara, né Marcel? Exatamente, a gente tem o Classic 2013 completo esse carro ou o Uno 2013 completo, cada um a partir de R$ 25,990 Para você escolher, e olha só gente, é a carinha de zero quilômetro, mas é Semi Novo, viu? Com a garantia da Semi Novos Localiza Olha esse Uno 2013 a partir de R$ 19,990, esse carro sem entrada da parcela de R$ 600 Agora se você quer uma outra condição muito especial, grande diferencial também da Semi Novos Localiza É a entrada que vocês dividem em até 10 vezes sem juros Isso, eu parcelo a sua entrada em 10 vezes sem juros Nós fizemos uma condição Uma simulação aqui Exatamente, que é um Uno 2013 igual aquele ou o Classic de R$ 25,990 Ele com uma entrada pequena que eu parcelo no seu cartão de crédito de R$ 6 mil Parcela de R$ 599, num carro 2013 completo com airbag, ABS e tudo mais Entendeu gente? 6 mil reais de entrada, olha, dividem em 10 vezes para você sem juros E uma parcelinha muito, muito boa, aonde fica tudo isso? Aqui na Barão de Itapura, R$ 2309 ou pelo 0800, R$ 0800, R$ 202 mil Gostou? Então vem para a Semi Novos Localiza Vem para cá Olha, aqui na Semi Novos Localiza você não vai gritar só Gol não, né Márcio? Não, com certeza, você vai gritar Duster, Celta, Fusion, Astra Tem que vir para cá, a variedade é muito grande Muito grande mesmo, você está conferindo um pouquinho aqui na tela e tem muita vantagem para você Além da facilidade da entrada em 10 vezes sem juros, tem mais facilidade Exatamente, você pega por exemplo um carro desse, Semi Novo, custa R$ 35 mil no zero Eu tenho ele a partir de R$ 28,990, a gente está falando aí de 15, 20% abaixo do preço de mercado Então tem que vir para cá conferir, porque você é carro novo, 20 mil quilômetros É uma compra inteligente, né? Exatamente, exatamente Já pega depreciado no mercado, enfim, usa a cabeça, tem muita variedade para você Inclusive tem utilitário também, né? Isso, eu tenho Kombi, Fiorino, Estrada, tenho Saveiro Tem que vir para cá conferir, eu tenho muita coisa boa Vamos andando um pouquinho então para a pessoa lá de casa ver Enquanto isso a gente vai comentar um pouquinho E você aceita o carro da pessoa com parte de pagamento, né? Isso, tem que trazer seu carro para cá, eu tenho as melhores avaliações do mercado Eu viabilizo a sua troca, você pode ter certeza O pessoal roda a concessionária e vem para cá fechar comigo Gostou, gente? Então vale a pena você vir para cá Você pode andar nos carros, você pode realmente fazer um test drive sem compromisso E você vai fechar negócio Tem uno aqui a partir de quanto, ó? A partir de 25, 990, 2013 com airbag ABS completasso A direção, vidro, trava, mais airbag ABS Gostou, né? Então vem para o endereço, fica onde? Barão de Itapura, 2309 ou pelo 0800, 0800, 200, 2000 Seminócio localiza tudo isso e muito mais aguardando você Já sei que é trocar de carro, mas você é exigente, né? Gosta de ter opções, gosta de ter variedade e preço bom, né? Você tem que vir para onde? Seminócio localiza, com certeza Está vendo? É o lugar, por favor, agora é com você, vai lá Vamos lá de oferta Celta 2013, 4 portas completo, a partir de R$ 24.990 Ou entrada mais parcelinha de R$ 510 E essa entrada, gente, eles facilitam em até 10 vezes sem juros para você Olha só a variedade, agora vamos ver o novo Uno Vivace 2013, 4 portas completo, com airbag ABS A partir de R$ 25.900 Ou entrada mais parcelinha de R$ 520 E eles aceitam o teu carro como parte de pagamento, que é bem interessante E cadastro aqui é rapidinho, é Vaptipop, né? Na hora, vamos agilizar esse processo E mais um carro para a família brasileira, Amanda? Com certeza, Classic 2013, 4 portas completo, a partir de R$ 25.990 Está vendo? Tem mais variedade para você? Olha, tem Focus, enfim, tem Fiesta, tem Duster, tem utilitário, tem coisa boa, tem um ótimo atendimento Então vem para cá para a Semi Novos, localiza no endereço, que é muito fácil aqui, né? Exatamente, vamos aqui, a última oferta, Fiesta 2013, 4 portas completinho também, a partir de R$ 25.990 Ai, eu querendo pular a promoção, não é a Nina Lagos Não, vem aqui que você vai conferir as melhores oportunidades É uma loja super grande, atrás da Lagoa do Taquarau, né? Exatamente, fácil acesso, vem para cá que a gente vai avaliar teu carro, vamos fazer um negócio legal Endereço para a gente? Avenida Teodureto de Almeida Camargo, número 78, atrás da Lagoa do Taquarau Ou no 0800 200, 2 mil É só ligar Bom, cá estamos na Semi Novos, localiza aí, olha só É uma loja lindona, atrás da Lagoa do Taquarau, de esquina, super grande, é fácil para você localizar, tá? E o que é legal daqui, né, Sidney? Os carros são praticamente zero quilômetro, são cara de zero quilômetro e precinho de Semi Novo Muitos ainda tem garantia de fábrica, né? Sim, com certeza, carros revisados, tá? São mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil com todo o conforto e qualidade aí das nossas lojas Isso mesmo, tradição para você e o que é legal? A forma de pagamento é bem facilitada, então você quer comprar um carro com uma parcelinha baixa, mas também não tem aquele dinheirão para dar como entrada Você pode dividir em até 10 vezes sem juros, aí facilita Aí ficou fácil, vem para cá, vem conferir nosso estoque, os carros, os veículos são de ótima qualidade, viabilizamos a sua troca, teu carro também vai ser avaliado aqui na hora, a gente consegue já fazer uns planos especiais para você Tranquilidade total para você comprar o seu carro, gostou, né? É exigente, quer qualidade, quer procedência, Semi Novos Localiza para você na telinha arrebentando E vale a pena você consultar porque tem carros imperdíveis para toda a família, utilitário, enfim, o que você procura? Vem para a Semi Novos Localiza, conta para a gente o endereço Avenida Doutor Teodureto de Almeida Camargo, número 78, atrás da Lagoa do Taquarau Ou liga no 0800, 200, 2000 ou pelo site também, seminovoslocaliza.com.br Então peraí, clicar em seminovos.com.br e também tem carros lá, certo?